Casa Sertaneja, aqui nós não perdemos negócio. O senador e pré-candidato ao governo do estado, Antônio Anastasia, chegou na Santa Casa acompanhado por autoridades políticas da cidade. A visita serviu para que Anastasia tomasse conhecimento, principalmente da complicada situação financeira do hospital. O nosso objetivo na visita é exatamente tomar conhecimento disso, até porque nós temos condições também de apelar junto ao governo federal. Nós já destinamos uma parte, os valores são pequenos, mas as emendas que temos, uma delas eu destinei aqui para a posta de caudas, para a área de saúde, ainda ao tempo que Moscone era o secretário municipal de saúde, e porque também no meu tempo no governo do estado, nós tínhamos aqui um belo projeto de expansão. Chegamos a fazer o convênio, repassaram a primeira parcela, foi adquirido o terreno, as casas foram demolidas, para criar aqui o anexo do hospital do câncer. Lamentavelmente, o atual governo não deu prosseguimento a essa obra, que me parece uma prioridade. Nós fizemos algumas reivindicações a ele, como senador, para que ele possa colocar algumas emendas de recursos que a Santa Casa necessita. Nós necessitamos de algumas reformas, de ampliações, e somente com o recurso mesmo, vindo da esfera federal, estadual, para que a gente possa dar continuidade nesse trabalho, e reduzir a dívida da Santa Casa. Com parcelamentos de salários de servidores do estado, e atrasos em repasses, Anastasia falou também da importância de colocar em dia as finanças do Poder Executivo Estadual. A prioridade minha, caso venha a ser eleito governador, é no sentido de colocar em ordem as finanças. E, naturalmente, dentro disso, o primeiro passo é colocar o pagamento do funcionalismo no quinto dia útil, que, aliás, foi obra do nosso governo, quando eu era o secretário de planejamento incumbido da Folha, em 2004. Lamentavelmente, em 2016, final de 2016, o governo começou a atrasar, e tem atrasado desde então. Quanto aos escândalos políticos no Brasil, o senador disse que é preciso calma e serenidade para enfrentar a descrença do povo com a política. Nós não precisamos de radicalismo, de exaltação, de gritaria. Precisa de calma para trabalhar. Nós precisamos de paciência, de calma, de planejamento, de muito trabalho, suor e dedicação para terminar com o desemprego, melhorar a saúde, melhorar a educação. E não vai ser no grito e na agitação que isso vai acontecer. Isso vai ser feito com tranquilidade, volto a dizer, com muita serenidade e paciência com as pessoas de bem que querem contribuir na política. Após a coletiva, foi realizada uma reunião a portas fechadas entre o senador e autoridades políticas de Poços de Caldas. É muito importante, principalmente porque ele vem ver Poços de Caldas, vem rever Poços de Caldas, que ele estima tanto, e ter contato aqui com a cidade, com as coisas boas que a cidade tem, mas também ter contato com essa realidade. Nós estamos vivendo principalmente na área da saúde. Ele fez questão de vir aqui ao hospital, ver a questão do hospital da unidade do câncer lá, que não avançou, que não foi feita. Está levando já algumas reivindicações aqui da Santa Casa, principalmente para acabar com a área de UTI neonatal que a gente tem, a área de quartos particulares também que precisa ser reformada, que vai melhorar o atendimento da Santa Casa. Enfim, nós estamos aproveitando essa visita para poder realmente tentar alguns recursos aqui para Poços de Caldas.